Fala rapaziada, tivemos a luta aí, né, entre o Whindersson Nunes e o King Kane, o britânico aí contra o brasileiro, né, duas influências, que o Whindersson perdeu a luta aí, os cinco rounds, né, não teve knockout, então o King Kane foi melhor dos cinco. Vamos ver os melhores momentos da luta, em que teve uma hora ali que o Whindersson apanhou e outra hora o King Kane bateu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.